Olá gente, aqui é a Rafa Pustanho da Mina com o Trava Livros. Eu assisti a uma cabine online de um filme que vai estrear diretamente nas plataformas digitais e tem o que? Tem a produção do maravilhoso Spike Lee. Spike Lee que ganhou o Oscar, maravilhoso, que já fez vários e vários filmes que eu amo de paixão, que eu já comentei pra vocês e ele vem aí produzindo essa história que é baseada num livro totalmente real, é verídico mesmo, que o nome do livro é The Wrong Side of Murder Creek. Na verdade, essa pessoa que escreveu esse livro, ela tá viva até hoje, ele tem 82 anos, ele se chama Bob Zellner e fala sobre a segregação racial americana e sobre um homem que optou por mesmo não sendo negro, por defender a população negra. Num tempo, numa época em que a segregação racial era absurda, ele era do sul do Alabama e ele enfrentou a tudo e todos e esse cara ainda tinha um avô que era chefe da Ku Klux Klan. Você imagina como é que foi pra ele na época enfrentar todo mundo, ele foi muito massacrado pelas pessoas ao redor, as pessoas não entendiam por que ele defendia os negros, ou seja, um cara sensacional que lutou pelos direitos civis e tem aí a sua história contada hoje maravilhosamente aí nesse filme. Filhos do Ódio chama no original Son of the South. Eu não vou nem dar spoiler de história, mas é uma história verídica, então assim, eu não vou contar exatamente o que mostra o filme, mas é boa parte da vida dele, ele é interpretado no filme pelo Lucas Till, que está muito bem no papel, ele é um jovem ali de 21 anos, ele está na faculdade, ele é um dos melhores alunos da faculdade e ele tem ali como a primeira missão, logo que começa o filme, fazer uma matéria, um trabalho de faculdade com outros amigos, companheiros dele de faculdade, sobre a segregação. E aí, ao invés dele pegar e fazer só baseado e tudo, ele quer chegar perto daquelas pessoas e ele quer ouvi-las pra poder fazer um trabalho de campo. Ele disse que não tem a menor noção, o menor sentido, só escrever baseado ali em termos e tudo, ele quer ouvir realmente aquelas pessoas. E isso é considerado uma coisa absurda, é considerado uma coisa errada, porque se a partir do momento que ele para pra ouvir aquelas pessoas, é porque ele está apoiando aquelas pessoas, e a Krook Klan, que é muito importante ali pra aquele lugar, diz que ele escolheu um lado. Ou seja, é um absurdo tão grande que você fica assim, como é que pode isso ter acontecido e ainda terem gente que acha que o tom da pele diferencia as pessoas e faz com que uns sejam considerados melhores do que os outros. Isso é uma coisa muito absurda. Mas a gente fica irritado, a gente se compadece da dor dele, porque afinal de contas não tem o menor sentido. Você imagina um cara que foi criado desse jeito, mas o pai dele é uma pessoa muito bacana e fez com que o filho tivesse também essa visão, ajudou o filho a ter essa visão contra o próprio pai dele, contra o avô, que sempre foi um cara extremamente sob a supremacia branca, enfim, um babacão. E é o papel do ator maravilhoso, que também já fez vários e vários filmes. Eu vou colocar o nome dele aqui pra vocês, que eu esqueci agora, não tinha anotado aqui. Mas é, se eu não me engano, ele era aquele ator maravilhoso do super-homem que eu adorava. Mas acho que é ele mesmo. Vou colocar aqui o nomezinho dele pra vocês. Bom, também tem a participação de quem gosta aí de Pretty Little Life, tem da Lucy Hale, né, daquela atriz. Ela faz a Carol Ann, que é a namorada dele. Mega Patricinha, a primeira namorada que ele vai ter e tudo, que não entende exatamente por que ele quer enfrentar essas pessoas, por que ele não quer ter uma vida pacata, ficar quieto, por que ele tem que defender essas pessoas se ele não é negro, se ele não tem nenhuma namorada negra, se não tem nada a ver com ele. Ela não entende isso. Por que ele arrisca a vida dele por causa dessas pessoas. E nessa luta dele pelos seus também, né, pelo, enfim, ele identifica ali como iguais as pessoas de tom de pele diferente, ele vai ali também ter contato com grandes pessoas, que são grandes marcos dessa segregação racial. Uma delas, eu anotei aqui pra vocês, é a, cadê o nome dela? A Rosa Parks. Ela foi uma mulher que ficou conhecida por ter sido a primeira mulher que não aceitou levantar no banco do ônibus pra uma branca se sentar. Porque o banco do ônibus, ele era separado, os negros tinham que sentar lá atrás. Então ela não aceitou, ela acabou sendo presa. E ela virou aí, né, uma líder, então, né, do movimento e tudo, porque ela não abaixou a cabeça pra essa branca, que acabou a polícia levando ela presa. Também tem o John Smith, que também vai fazer... John Lewis, desculpa, que vai fazer um papel importante nessa história e que vai também se juntar aí ao Bob. Então, assim, vai aparecer por que ele foi tão importante, absurdos da época também, falas de pessoas que tinham autoridade, que eram totalmente uns babacas, né, uns racistas. E, assim, dá nojo de assistir, mas sabendo que é real é ainda pior. Bom, hoje em dia, como eu disse pra vocês, ele tem 82 anos, ele ainda luta pelos direitos civis. Uma coisa bacana também de saber é que ele foi o primeiro secretário branco do Comitê Estudantil Não Violento. O bacana também de ver nesse filme é que ali eles pregavam... Diferente, por exemplo, de movimentos como Pantera Negra, que usavam armas e tudo e se protegiam de um jeito diferente, esse do Alabama, eles eram contra a violência, né? O próprio líder ali, ele dizia, não, a gente não deve responder com violência quando eles são violentos conosco. Tem uma cena muito forte onde estão batendo no Bob Zellner e os negros se colocam por cima do corpo dele pra então eles apanharem no lugar dele dos brancos. Então é uma cena muito forte onde diz assim, ah, não, você tá com a gente, então a gente vai apanhar por você, já que você está apanhando pela gente. É muito forte, o filme é muito emocionante você ver alguém ali defendendo com tanta garra, né, alguém que não precisaria defender, mas ao mesmo tempo sim, precisaria sim. Tem uma frase também no filme que é dito por uma das moças que não fazer uma escolha, não escolher um lado, já é fazer uma escolha. E eu sempre lembro disso quando tem eleição e tudo, porque quando a gente se abstenha, a gente está fazendo uma escolha. Porque alguém vai ganhar. E quando a gente fica quieto, a gente está concordando ali com um dos lados, a gente ajudou a aleger algum dos lados. Enfim, é pra se fazer pensar, é um filme maravilhoso, minha nota pede é de que ele é excelente, e eu super recomendo pra vocês, vou agradecer aí a oportunidade, assessoria que me mandou a cabine de imprensa, e fica aí a minha dica bacana pro final de semana pra vocês. Vou colocar aqui na caixa de descrição, onde é que vocês podem assistir. Beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.